e bora bastião meu filho devido ao grande pedido esse vídeo eu vou fazer sobre reduzida reduzida bora lá para nós ver o videozão o que é reduzida bastão o que que é reduzida está vendo aqui ó aqui tem um botão ó botão da reduzida para cá simples para baixo reduzida primeiro o que que é reduzida a reduzida é por exemplo aqui primeira simples se eu quiser arrancar mais devagarzinho sai de reduzida é uma marcha um pouco mais pesada que a primeira simples é um intermédio entre a primeira e a segunda sempre vai ter uma reduzida toda marcha tem a reduzida dela por exemplo eu tô subindo uma serra de quinta bati quarta começou a apanhar em quarta em vez de eu colocar terceira eu bato a reduzida aí ela termina de subir em quarta reduzida aí eu só levanto o botão coloco quarta simples embalo de novo caminhão e aí boto quinta é uma marcha intermédio eu não uso reduzida em sexta nem em quinta só usa em quarta quarta terceira segunda e primeira e na ré eu uso bastante também para não forçar porque eu acho que você usando reduzida você acaba forçando menos a embreagem olha lá ó tá vendo essa flechinha aqui tipo deixa eu pôr bem pertinho aqui ó tem uma flechinha aqui ó aqui quando ela tá para baixo no atego é que ela tá reduzida vou erguer simples então agora eu vou mostrar aqui o que eu aprendi no manual do atego a reduzida é um recurso que você tem no seu caminhão tem caminhão que não existe reduzida os caminhões mais antigos a maioria não existe reduzida então não é porque tem reduzida no seu caminhão que você tem que sair cruzando marcha toda hora você vai cruzar a marcha quando você precisar quando tiver subindo um top alguma coisa assim mas caso não precise não há necessidade de você ficar cruzando marcha e gastando embreagem gastando mais combustível gastando muito mais coisa sendo que não precisa você vai usar de reduzir de cruzar a marcha quando realmente precisa a ideia é essa beleza então nós vamos sair aqui agora eu vou colocar a camerazinha na cabeça eu vou tentar mostrar a rotação que eu uso como que eu faço para reduzir como que eu faço para deixar no simples porque o atego ele tem um segredinho então vamos lá rapaziada já coloquei o cinto deixa eu calibrar minha suspensão e pronto 45 pau na máquina tá carregado mais traseiro caminhão primeira coisa eu saio sempre de reduzida principalmente se eu tô pesado né que nem hoje eu tô com 14 mil quilos então eu saio saio de marcha reduzida quando eu tô pesado então tá lá no painel se eu tô leve eu saio de simples mas eu tô muito pesado tem que eu faço alto estacionário primeira reduzida vamos arrancar o caminhão pronto saiu de primeira reduzida você não precisa colocar primeira simples segunda é reduzida segunda simples terceira reduzida terceira simples você pode sair de primeira reduzida ó levanta o gira até mais ou menos mil e setecentos mil e oitocentos segunda reduzida ó ó não precisa cruzar a marcha o caminhão tem muita força agora se o caminhão tiver subindo aí sim você usa de colocar uma marcha é reduzindo daí na subida ele vai auxiliar bem sendo aqui do são leopoldo 65 eu parei ontem para abastecer aqui caro olha aqui bicho às vezes tá falar mas se abastecer não paga os cara bota o preço embutido no óleo 358 paguei mais caro aquilo que em minas eu tava cansadão cansado mesmo então não tinha jeito eu tive que parar abastecer e não é osso aqui ó tá em segunda não agilizadinha terceira reduzida ó ó tá tudo bem reduzida ó quarta reduzida em 1900 giro troco se eu tiver subindo em 2100 aqui ó agora eu bato o botão acelerando vapor para simples ó 2000 giro embrei dois segundos tirei o pé já tá lá no meio do verde lá sem muito estresse ó tá simples essa é a maneira que eu arranco geralmente eu arranco assim eu vou arrancar diferente cruzando marcha se tiver subindo se eu tiver parado no trânsito subindo e o trânsito começar a embalar eu tiver pesadão para não precisar levantar muito giro aí eu bato marcha cruzando marcha essa foi reduzindo subindo marcha né embalando o caminhão depois eu vou filmar para vocês quando o caminhão começar a apanhar como é que eu faço para bater marcha beleza segura as ponta aí baixo baseado aqui ó cheguei no lugar aqui que eu até tirar o pé para vocês verem que a reis do tempo porque ela não tem muito top para treinar reduzida então assim você tá indo por exemplo de quinta aqui não ia pegar a quarta reduzida eu deixo assim ó giro começa a cair eu tiro o pé ó ó giro lá vocês estão conseguindo ver ó eu deixo sempre mantenho dentro verde ali ó giro ó ele ia vencer de quarto se eu apertar esse aqui tranquilo eu vou tirar o pé para vocês verem qual rotação que eu troco ó a hora que começou a cair ali do verde ó ao mesmo tempo que eu for bater o botão eu bato na embreagem ó e dou um golpe na embreagem no acelerador assim ó eu bato o botão da mesma que eu bato a embreagem eu bato o botão e dou uma folga no acelerador e volto sempre andando nessa rotação 1.600 giro eu vou erguer o giro e vou voltar para simples de volta ó bato o botão acelerando 2.100 giro ó lá ó já caiu lá no 1.500 no verde ó tá em simples de volta então não tem muito erro é para reduzir rapaziada se você não for rápido dá esse golpe rápido ele vai dar um soco lá no diferencial porque que eu não reduzo quinta se o top for meio forte você vai reduzir quinta é se ele não vencer de quinta reduzida começar a apanhar em quinta reduzida você não vai mais conseguir jogar quarta simples aí você já vai ter que puxar uma quarta reduzida então eu prefiro subir quinta bato quarta se não subir em quarta aí eu reduzo mas é dificilmente não vai precisar reduzir a quarta geralmente esse topzinho aí sobe tudo tranquilo de quarta reduzida então esse é o motivo porque eu não reduzo aqui é cada um tem um sistema de reduzir né eu não tô querendo aqui mostrar para você é como que você deve fazer se você tá fazendo tá dando certo do teu jeito beleza é eu faço assim que eu acho que economiza mais caminhão se eu ver que começou a subir um topzinho ele começou a apanhar ó poderia que eu tô usando tudo simples ó se eu ver que ele começou a subir um topzinho ele começou a apanhar eu vejo que eu tô tendo que apertar mais acelerador se eu tô com pressa beleza aperto acelerador e mal na máquina mas se eu tô com tempo que nem hoje minha preocupação é só chegar em casa e descer pra praia tô com tempo tranquilo para durmo tranquilo hoje é sábado vou descarregar só segunda-feira então não tenho pressa não vou na manhinha ao caminho começa a apanhar eu tiro a marcha bota uma marcha mais pesada tá fazendo média tô economizando não tô forçando o caminhão é aqui rapaziada eu não tô querendo ensinar pelo amor deus tô querendo ensinar ninguém eu tô querendo dizer que é aqui que você tá ganhando dinheiro a hora que teu caminhão começa a rodar aí um milhão e quinhentos o motor ao teu caminhão começa a rodar 200 mil quilômetros uma lona de freio teu custo de manutenção teu caminhão vai lá embaixo mas cai demais e aí que você ganha dinheiro você tem um spread maior roi teu caminhão ficar maior que não sabe o que é um roi no mercado financeiro é a cada real investido é o quanto retorna em forma de lucro no seu bolso quanto maior o lucro que volta para o seu bolso melhor sem investir por exemplo de combustível e tudo 25 mil reais me voltou 18 em forma de lucro é um roi muito bom cara acima de 50 por cento então é isso que você tem que ver gastar o mínimo possível seu caminhão e fazer com que sobre o máximo possível então é isso é eu procuro tá assim gastando o mínimo possível do caminhão para tá dando viagem dando viagem dando viagem e não gastar com manutenção sobrando sempre um dinheirinho sobrando 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 e o mais importante sempre tá aguardando né rapaziada uma eventualidade você tem um caixa necessário eu nunca desço em reduzida rapaziada tá descendo sempre marcha simples eu desço em terceira simples que daí eu não preciso nem encostar o pé no no freio sabe é terceira mesmo que eu esteja com 14 mil quilos o freio motor ele vai estar ali em 40 por hora 2200 2300 giro eu quase não imposto pé no freio acaba que é não gasto freio outra coisa que eu queria falar que muita gente falar mito mas você gasta combustível dessa maneira descendo serra com giro alto é pessoal quando você tira o pé do acelerador seja numa descida ou em qualquer outro lugar que o caminhão tá embalado os picos fecha você não gasta combustível eu descendo entenda isso não é coisa da minha cabeça vocês podem falar qualquer bombista se eu chegar na descida tirar o pé os picos fechou o que tá empurrando o meu caminhão é a inércia é a gravidade é é o poder do peso da carga empurrando a gravidade então assim não adianta você chegar aqui vai começar a descer ó ó 2,60 por hora só deixa eu passar a carreta entrar aqui ó tirei meu pé do acelerador aqui ó os picos fechou os picos fechou acabou não tô mais gastando combustível meu pé tá aqui ó ó acabou não tô por que que eu vou acelerar na descida se daqui 100 metros vou ter que começar a frear aqui meu caminhão não tá gastando combustível é aqui ó ele pode ir a 2.300 giro pode acelerar aqui que aqui os picos tá fechado rapaziada não tá gastando então na descida não se gasta combustível se usa a inércia aí ó já vou ter que começar a frear ó ó aqui tá eu não tô acelerando momento nenhum aqui tô economizando depois eu vou achar um lugar ali ele peça pra reduzir é pra mim começar a reduzir ou eu vou reduzir pra vocês verem arrancando eu vou parar em algum lugar depois e arranco cruzando marcha pra vocês verem a rotação que eu uso beleza é mas basicamente é isso aí ó tipo uma quentinha aqui olha lá ó aqui não tô gastando nada ó diesel não gastei um pouco do nome de freio ali pra dar umas freadinhas né mas isso aí ó aqui tá de boa só vai ter essa curvinha e vai acabar a descida pronto e a rotação e descida rapaziada vocês podem deixar ali eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí 2200 2300 giro isso é o que diz dentro do manual tudo que eu tô falando aqui não é coisa tirada da minha cabeça não eu li o manual do caminhão quando eu comprei e aí é esse sistema que se usa dá pra cruzar marcha também dá se quiser dar mas eu não cruzo porque você demora mais para atingir a velocidade você usa mais embreagem eu creio que acaba gastando mais embreagem gastando mais combustível então eu utilizo dessa maneira chegando aqui ó na parte que começa a descer mesmo a serra eu vou mostrar aqui um pedacinho pra vocês porque assim pessoal tenho visto muita gente muita gente às vezes reclamar de freio de caminhão novo cara até esses dias atrás a maioria dos caminhões até uns 10 15 anos atrás era tudo freio a óleo e ninguém se matava então vocês com os caminhão novo que se esfreia motor que tem aqui você não pode falar que o freio de um caminhão desse aqui é ruim não tem não tem como como é que eu vou falar que um caminhão o um atego perdi o freio de um atego como é que eu vou falar não tem como então o que vocês têm que fazer ó pra você que não sabe descer serra chegou na serra que é onde vai começar a empurrar aqui a serra é aqui você pode tá com os freios quente aqui ó lá ó tô a 35 por hora de quarta já segurando então a seguradinha bota o terceira freio motor ligado aqui ó acabou acabou aqui ó ó ó a mente mais eu meto peso eu meto peso no meu caminhão se eu fizer isso vai ficar levantando giro vai ficar levantando giro se ficar levantando giro você freia mais um pouco eu não vou frear bom dá pra fazer aqui só pra vocês verem a tô com 20 mil quilos no meu caminhão carrega excesso meto de segundinho aqui meu filho ó acabou nem que pare nem que pare o caminhão deixa eu voltar a terceira aqui nem que pare o caminhão o que é importante é você descer em segurança não adianta você tá com 25 mil quilos o caminhão urrando você colocando marcha freando vai chegar a hora vai perder o freio você é fato então assim eu tô vendo muita muito muito acidente cara muito acidente principalmente em serra em curva e eu tô realmente tô preocupado é porque eu não sei olha lá o brabo ó ó bora já é olha lá rapaziada é desse modelo aí rapaziada parei aqui na serra aqui com o diego aí ó tá voltando do serviço dia voltando do serviço saindo agora ah é trabalha onde trabalho aqui na entrando na grau ali para dentro ali na reserva manda um alô para a galera aí quer mandar um abraço para alguém e não só malu para a galera aí continuar acompanhando o canal do miti que esse cara é muito gente boa é nóis bastião valeu obrigado a seguir mano tamo junto então vamos lá rapaziada já tomei meu cafezinho de respeito aqui vamos arrancar então vamos sair de primeira reduzida ó primeira reduzida só que assim ó para sair de primeira reduzida para jogar simples eu tenho que chegar a dois mil giro bater simples e esperar dois segundos ó o certo é reduzir cruzar marchas subindo né vou só para vocês verem aqui ó ó dois mil giro bate o botão acelerando dois segundos tirei o pé olha lá agora aqui ó eu vou eu não tô acelerando que tá descendo mas estivesse acelerando rapaziada para você bater marcha de primeira simples para segunda reduzida você tem que ser bem rápido na hora que você tiver puxando para segunda você já bate o botão para reduzida e também não é muito alto giro não precisa que eu tô na reta mas eu vou fazer mais para vocês ver como funciona 1600 giro ali ó ó já bateu ó reduzida e reduzida dois segundos voltou para simples ó a terceira simples é 1600 giro para para reduzir ó que não vou então em terceira simples vou passar para a quarta reduzida ó 1600 giro olha lá ó simples de volta ó mas não precisa fazer isso rapaziada esse aqui é só se você tiver subindo alguma subida alguma coisa é espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos como é que funciona para ir cruzando marcha por exemplo assim arrancou de primeira reduzida arranca dois mil giro bate simples acelerando mesmo bate simples aí você pisa na embreagem por dois segundos o giro cair aí já vai entrar simples aí você já pode soltar da embreagem já vai estar engatado caso você esteja em segunda ou primeira e queira passar para segunda reduzida é tem que ser bem rápido rapaziada na mesma que você vai passar marcha de primeira para segunda você já vai passando e baixando o botão é bem rápido é não tem muito segredo mas se você fizer meio devagarzinho ou ele dá um soco lá atrás então tem que ser bem rapidinho na hora que a marcha estiver passando no meio da embreagem no ponto morto assim a saindo de primeira entrou em ponto morto você bate o botão entrando segunda já que daí ele entra que é uma manteiga entra chupando para dentro reduzida e não dá estrala não faz barulho não faz nada é se tiver subindo é melhor ainda a rapaziada do que assim no reto que nem eu vim ali o caminhão tem tanta força que ele você tem que até tirar o pé para ele não reduzir agora se for parar meio que numa subida para um trânsito subindo assim ó mais subida né aí sim você vai cruzando marcha mas se você vê que não tem necessidade de cruzar que está sobrando motor não tem não faz sentido arranca de primeira reduzida segunda reduzida terceira reduzida a quarta reduzida aí você bate o botão manda a quarta simples quinta e sexta simples não tem muito errado não tem muito segredo é mas isso aí cara tem muita macetinha que você vai pegar bem a manha na hora que você tiver lidando com o caminhão o segredo é aqui ó o giro se você for querer reduzir é num giro muito alto ou querer trocar levantar demais o giro tipo de uma de uma segunda para terceira reduzida por exemplo você levantou o giro lá em 1.800 em segunda e vai mandar para terceira reduzida ele chega a urrar lá rapaziada que não tem que mandar com giro no máximo em 1.600 daí a hora que entra em terceira reduzida vai entrar lá o giro em 1.400 1.300 então pra passar marcha reduzindo não precisa levantar tanto giro beleza espero que vocês tenham entendido qualquer hora eu faço um vídeo em algum lugar mais propício para fazer sobre isso algum lugar subindo que essa régua que tem porque quase não tem subida é só reta é não tem como parar em algum lugar para fazer porque não tem subida se tivesse subindo nós parassem no pé do morro aí eu dava para nós fazer vocês entender certinho mas é isso aí espero que tenham gostado do vídeo bastião tudo de bom é isso aí